Patrulha Lobo na Pista do Tesouro Miguel, Ana, Guilherme, Marta e Ivo formam a Patrulha Lobo e partem para o acampamento de fim de semana, durante o qual participam um jogo de pistas à procura de um tesouro escondido. Mas este jogo vai levá-los a uma aventura de encontros inesperados. Os amigos desviam-se do caminho preparado sem darem conta e descobrem, em sua vez, um tesouro verdadeiro que os coloca em perigo perante ladrões sem escrúpulos. Entre raptos, fugas e artimanhas, e utilizando algumas das técnicas que aprenderam nos escuteiros, os membros da Patrulha Lobo vão tentar ultrapassar as várias situações enigmáticas e perigosas que lhes surgem pelo caminho. Será que vão conseguir?